E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui então com mais um bate-papo no Pressa Impose Online Lembrando mais uma vez que é muito importante a sua participação Não só assistindo os conteúdos do Pressa Impose Online, mas também participando com os comentários Aqui embaixo tem um espaço para comentários E não só falando se você gostou do vídeo ou não, mas mostrando também as suas experiências As suas dificuldades na região que você trabalha Porque aí sim, professor, quando chegar lá em dezembro no 4º Simpose Brasileiro de Biologia e Conservação A gente vai ter uma melhor compreensão de como a conservação está acontecendo aqui no Brasil Então é muito importante você também deixar os comentários, beleza? Não somente ver nos vídeos, mas os conteúdos estão bem bacanas também E hoje a gente vai conversar nesse nosso tema 2 do Pressa Impose Online Sobre se os profissionais da conservação estão sendo preparados para a gestão de conflitos Se lá na graduação ou na pós-graduação eles são preparados para as diversas gestões de conflitos Que a gente tem aí trabalhando com a biologia de conservação E para isso eu vim aqui conversar, vai ter um papo aqui com o professor Fernando da Silveira É professor aqui do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Minas Gerais Então professor, muito obrigado aí por esse tempo dedicado aqui ao Pressa Impose Online E se apresente rapidamente para o pessoal te conhecer, mostrar um pouco da sua trajetória Para a gente já ir direto no assunto que é coisa séria, né? Beleza! Obrigado a você, Filipe, pela oportunidade de falar aí Eu sou biólogo igual você e a maior parte das pessoas que estão participando do simpósio Fiz o mestrado e doutorado aqui no FMG e desde 2012 eu sou professor aqui Trabalhando especialmente com ecologia de sementes, ecologia vegetal E também ecologia e conservação dos campos rupestres, né? Que é um dos grandes focos do laboratório é tentar gerar informações que possam servir de base Para orientar políticas públicas e gestão do ambiente relacionado ao campo rupestre Não, perfeito, professor Fernando Já vou pegar ali a sua última frase, né? Você disse que é um laboratório que ele trabalha com ecologia, com conservação exícita, né? De sementes Justamente pensando em políticas públicas E aí, para começar, né? Nesse nosso bate-papo Quando a gente fala de políticas públicas Esse é um termo que ainda não é bem trabalhado na graduação aqui na Biologia Um aluno ele sabe, ele forma sabendo o que seria um trabalho para as políticas públicas Ou aqui é muito focado ainda em pesquisa científica e geração de dados? É, eu acho que tradicionalmente o curso da FMG ele sempre teve essa abordagem mais científica, mais acadêmica E ele prepara os alunos muito bem para poder entrar no mercado científico, de publicado A gente fazer pesquisa de ponta, de qualidade, como poucas universidades fazem hoje no Brasil Mas infelizmente a gente ainda não tem uma abordagem ou uma vertente que leve o aluno, o egresso A se dedicar a trabalhar no mercado de trabalho, essencialmente na área de conservação Eu acho que essa não é uma realidade exclusiva da FMG, mas talvez seja um panorama geral no Brasil Os cursos eles formam ou para ser professores, ou para trabalhar com consultoria, ou para fazer pesquisa Mas existem ainda uma série de lacunas na formação dos alunos que a gente precisa repensar De uma forma muito mais ampla do que tem sido feito recentemente nas instituições brasileiras Eu concordo muito com você, pegando o meu exemplo aqui, eu formei na UFMG também E realmente, eu não me lembro, espero não ter matado essa aula, mas nós não tivemos nenhuma disciplina Ou mesmo uma palestra sobre legislação ambiental Ou sobre como profissional da biologia, focando aqui agora os biólogos Quais as perspectivas dele até de profissão Como você bem disse, a gente aqui ou é ensinado a ser professor Não desmerecendo gente, lembrando que o nosso assunto aqui é gestão de conflitos em relação à conservação Mas ou a gente é direcionado a ser professor ou continuar na carreira acadêmica como pesquisador E no meu exemplo, eu tive muita dificuldade na hora que eu saí para o mercado ali, eu formei Em quando surgiu as primeiras propostas de trabalho ali, em resolver problemas práticos na conservação Dando assessoria a órgãos públicos, Ministério Público, por exemplo Em mudar o meu pensamento ali de pesquisador para uma coisa mais prática Porque nem sempre os nossos métodos de pesquisa dentro da academia Eles vão ser utilizados para escrever relatórios ou laudos de perícia Então, nessa perspectiva, na sua opinião, como professor Parece que está até tendo agora uma discussão em mudar a grade curricular da graduação aqui na UFMG O que estava faltando ali para o biólogo especificamente? Uma disciplina, mais palestras, mais contato com profissionais? Tradicionalmente a UFMG vem mantendo isso E o que eu vou expressar aqui é só a minha opinião, não é da instituição Mas eu acho que a gente está levando um pouquinho a mais do mesmo Se a gente vai mudar a carga horária de uma disciplina para mais ou para menos Na verdade, isso pouca diferença faz O que existe para quem vai trabalhar com gestão ambiental, quem vai trabalhar com mente E é grande parte da nossa responsabilidade com biólogos É a detecção de que existe um abismo entre o conhecimento que a universidade produz E o conhecimento, as informações que a sociedade realmente precisa Então, nós estamos pesquisando muitas coisas que têm um caráter teórico Que têm uma abordagem muito do conhecimento pelo conhecimento Que deve existir na universidade Mas a gente não pode esquecer também do conhecimento prático Da aplicação do conhecimento para o que se precisa na sociedade hoje em dia Então, existe uma série de exemplos que eu acho que a gente pode discutir durante o simpósio também No qual a academia vai em uma direção, mas a sociedade precisa de outra Agora, quem é que paga a academia? É a sociedade Então, a sociedade não deve estar dissociada, desconectada na academia Então, eu acho que os cursos de graduação em biologia, eles deveriam contemplar uma série de dimensões Que estão fora da área das ciências biológicas E muito do que a gente vê é sempre aquela história de conhecer muito sobre bicho e planta E a gente esquece da espécie mais importante que é a nossa Então, muita gente entra na biologia porque não gosta de pessoas Mas, inevitavelmente, a gente tem que trabalhar com gente Quando a gente vai sair daqui e vai trabalhar no mercado A gente vai trabalhar numa sociedade onde a gente precisa conhecer um pouco Bastante da legislação A gente precisa conhecer de economia A gente precisa conhecer de administração Precisa conhecer dos aspectos mais amplos de direitos Dos fundamentos sociológicos Porque as unidades de conservação, as espécies Elas estão interagindo com o ser humano Se a gente não contemplar as dimensões humanas do conhecimento biológico A gente vai continuar isolado E aí, realmente, são outros profissionais que vão tomar as decisões Que os biólogos deveriam estar tomando Então, hoje em dia, já existem cursos como engenharia ambiental O curso de socioambiental aqui da UFMG E estão mais abertos a isso São mais interdisciplinares, mais transdisciplinares E eu acho que a biologia está perdendo espaço nesse caminho E o resultado disso é que um biólogo recém-formado Aqui na UFMG ou em outras grandes universidades Que tem essa tradição acadêmica Ele acaba caindo num mercado Onde ele vai ter que se virar muito sozinho Procurar o seu caminho aprendendo e caindo muito O que é bom, né? Aprender sozinho também Ou procurar alguns cursos de especialização Para poder se virar Porque a gente não tem essa formação completa E, na verdade, é impossível ter a formação completa para tudo Mas nem mesmo as bases conceituais Das interações que existem entre a biologia da conservação E outros aspectos fora das ciências biológicas São inseridos na grade curricular das ciências biológicas Não, perfeito Ainda mais pensando na biologia da conservação Na conservação, por si só, já é multidisciplinar Não basta, na minha opinião também A gente se especializar, igual você falou Talvez a biologia está se especializando tanto Nos temas dela ali Que ela está se desvinculando das outras propostas Dos problemas reais, vamos dizer assim Às vezes, na nossa cabeça A gente quer ir a fundo numa pesquisa Mas que não é uma pesquisa que vai ali Acrescentar muita coisa para a sociedade Em termos de resolver problemas O que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, muitas vezes O pesquisador vai num ambiente Por exemplo, aqui a gente está próximo da Serra do Cipó Do Espinhaço Fazendo as nossas pesquisas lá De ecologia, de conservação, de botânica E nem sequer a gente quer saber ali Da comunidade que está morando ali Há várias gerações, por exemplo Quais seriam os problemas Que o biólogo poderia contribuir Isso, como você falou Já está muito mais prático Num curso de socioambiental Ou talvez de engenharia ambiental Talvez está na hora Da graduação na biologia Principalmente Começar a tentar isso Como que o biólogo conversa com a comunidade E não como conversa somente com a natureza ali Exatamente O biólogo tem a capacidade de ler o ambiente Entender o que está acontecendo Mas ele, quando sai dessa abordagem muito biológica E vai para algo mais amplo A gente fica perdido Então, essa é uma das origens Desses conflitos socioambientais Então, existe uma visão romantizada Aqui na biologia Que a gente deve criar parque Tirar todo mundo Que está lá ali dentro Isolar, né? Isolar E isso gera conflitos, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade Que tem pessoas ali São pessoas igual a gente Que elas podem contribuir para a conservação ali Na verdade, devem É o que é feito em alguns países Aqui no Brasil já tem algumas iniciativas também Bem interessantes Mas se você pegar alguns parques Por exemplo, na Europa Você tem lá a integração das comunidades humanas Junto com o ambiente O manejo de fogo É algo muito pouco discutido aqui ainda A gente não tem as informações Esse é um grande exemplo De que a academia ainda não está Fornecendo as bases Para que a sociedade possa tomar decisões Porque nós estamos preocupados Em avaliar alguns aspectos Que do ponto de vista teórico Científico são importantes Mas do ponto de vista aplicado A gente nem sempre está conectado Com essas necessidades da sociedade Então, o que acontece Pelo menos como eu vejo É que os biólogos ficam meio que desarmados Na hora de poder argumentar Você vai ter que lidar com políticos Você vai ter que eventualmente lidar com gestores Com tomadores de decisão Com tomadores de decisão Então, se você não entende da lei Não adianta você ficar falando sobre isso Você vai lidar com os empreendedores As grandes empresas que têm atividades impactantes Elas vão fazer as suas medidas De acordo com a legislação Se você não conhece a legislação Você não vai conseguir convencer as pessoas De que isso é importante Ou que você está pensando lá Tem algum valor Então, é exatamente isso De tentar avaliar politicamente Se você acha que quer mudar alguma coisa E essa oportunidade desse impósio é para isso Não adianta ficar no blog No seu canal do YouTube Ou no seu Facebook reclamando das coisas A gente tem que pôr a mão na massa E temos que interagir com políticos Com gestores, com advogados E tentar fazer uma construção coletiva De outra maneira vai ficar só Uma reclamação inócua Fica muito na teoria Não vai resolver Então a gente precisa sair da academia E trazer a sociedade para dentro Da universidade também Perfeito Escutar mais a sociedade Às vezes a gente fica Nós estamos na academia Vamos resolver os problemas Vamos gerar os conteúdos E está faltando um pouco dessa percepção Quais são os problemas Como você falou no início Que a sociedade precisa que a gente resolva E a partir daí Talvez pensar nos projetos de pesquisa Isso é interessante Já fazendo um link com um tema passado Que foi discutido Que é justamente isso Já existem vários problemas Foi até uma conversa com o Dr. Kerry Que é um dos fundadores do Save the Frogs Que é talvez o principal instituto De pesquisa e conservação de anfíbios do mundo Eles atuam em mais de 60 países Que ele falou justamente isso Que ele via nos artigos científicos Muitas recomendações e diretrizes E até ações para a conservação Mas que ficavam ali nos artigos Ninguém pegava para fazer Os autores ou o autor Ele propunha a ação ali A solução Mas como se uma vez publicado o artigo Estava pronto E ele fala muito isso Talvez a gente pegar os problemas E direcionar a nossa pesquisa Para resolver aqueles problemas Para isso existem os planos de ação nacional Que já tem várias diretrizes e recomendações Por que não começar a pensar a pesquisa Pegando um problema E não Qual que é a minha dúvida Que eu gostaria de resolver Que eu sempre quis saber A resolução dela Isso é bom Mas é claro Focando na conservação A gente tem que ser Mais efetivo O tempo A velocidade de degradação Talvez é muito mais superior Do que a velocidade De gerar conteúdos A velocidade da academia Então a gente tem que ir mais a fundo E descobrir quais são os problemas E ir diretamente neles Eu concordo integralmente com isso que você falou Não tem dúvida A degradação é muito mais rápida Do que a nossa capacidade Então a universidade Ela deveria ter realmente Manter a sua capacidade De gerar conhecimento teórico De forma alguma Nós estamos argumentando Que isso deve ser diminuído Mas também deveria ter uma parte Para a ecologia aplicada No nosso caso A conservação aplicada Porque a gente precisa resolver Os problemas da sociedade Que paga o nosso salário Então a gente tem essa demanda urgente De começar a gerar produtos Que possam ser utilizados Pelos tomadores de decisão Muitas vezes a gente gera aqui Nossas publicações científicas E é uma coisa que eu aprendi com você O artigo não é o final Ele é o começo Do trabalho Então infelizmente Nós temos que sair Do sofá E conversar com as pessoas E tentar mobilizar Para que as informações Que a gente gerou Elas possam ser utilizadas Pelos tomadores de decisão Pelos legisladores Pelos gestores E aí é um grande desafio A gente fazer Essa comunicação científica Porque muitas vezes A gente vai publicar Nossos artigos em inglês A gente vai ter que tentar Traduzir isso para a linguagem Acessível às pessoas É isso É um outro desafio Saber comunicar Com a sociedade O que a gente está fazendo Como trabalho Também um desafio Que eu ainda não vejo Incorporado Na graduação E nem mesmo Na pós-graduação E você falou A gente está muito focando Na graduação Que é claro É a graduação Que vai formar o profissional Quando você formou Você já é um profissional Os congressos Já vão te cobrar Como profissional Mesmo você Estando desempregado Ali Vai ser um profissional E a pós-graduação Qual que é a sua percepção Na pós-graduação As pessoas Chegam mais preparadas Para resolver problemas Na gestão de conflitos Ou Também Tem aquela barreira Por não ter tido Essa base Na graduação Na pós-graduação Tem a mesma dificuldade De saber resolver Problemas práticos Para a sociedade Eu acho Que esse é um problema Que ele vai se perdurando Durante mestrado Doutorado Embora a gente tenha visto Já algumas iniciativas De remar contra a maré Então Na nossa ecologia Aqui Nosso programa de ecologia Conservação e manejo Da vida silvestre A gente tem visto Cada vez mais Disciplinas relacionadas A gestão A gestão A manejo Da biodiversidade Alunos trabalhando Cada vez mais Com esse tema Mas certamente O foco Grande ainda É a parte de ecologia Onde a gente está trabalhando Simplesmente Aspectos teóricos E no final dos artigos De vez em quando A gente escreve Ah, esses dados São importantes Para a conservação Mas como Que vão ser Utilizados Para a conservação Que é o que a gente Precisa fazer Eu acho Que a pergunta agora É como Utilizar os dados Todo mundo fala Que é importante Os dados E não discordo De ninguém Mas Se você não for lá E mostrar Para um gestor Ou para um deputado Um teleador Isso aí Infelizmente Não vai sair Do papel realmente E a gente vai continuar Escrevendo 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 E não vão atingir Os objetivos Então eu acho Que as pós-graduações Também poderiam De alguma maneira Sofrer uma reforma De forma que a gente Pudesse Ter essas Disciplinas De gestão De conflitos Por exemplo Que são uma parte social E a biologia Da conservação Como você falou Ela é transdisciplinar Por definição Seria ciência Da conservação Porque é muito mais amplo Do que a biologia Em si E a gente Não sei se estamos Preparados ainda Para isso Não Acho que a gente Precisa avançar Bastante ainda E o simpósio É uma boa oportunidade Para isso Então ouvir As experiências As pessoas Tentar construir Algo coletivo Acho que vai ser Um momento bem bacana E o ponto alto Do simpósio E a ideia De a gente Fomentar Esse pré simpósio Online O ano todo Discutindo temas Mensais Justamente Para não só Perceber Os desafios Nas várias Regiões Do Brasil Mas Para levar um pouco Mais de capacitação Ou uma conversa Um bate-papo Que a gente Está tendo aqui Que muitos Que estão Nos assistindo Provavelmente Têm essa mesma Sensação E tentar Movimentar Algo Então a gente Está colocando Aqui problemas Estamos tentando Na medida do possível Indicar soluções Como essa Por exemplo O que poderia Ser indicado Aqui Para resolver Um pouco Dessa deficiência Vamos dizer assim Do profissional Disciplina específica Sobre legislação Ambiental Na minha visão Sim Eu acho que Um curso de biologia Principalmente Que na UFMG Que nós temos Muita força Na questão Da ecologia Da conservação Já saiu Vários trabalhos Vários profissionais Pesquisadores Aqui excelentes Não ter Pelo menos Uma disciplina De legislação Ambiental Já sai Defasado Nem que fosse Uma optativa Pelo menos Para quem quiser Seguir essa carreira É porque Muitas vezes A própria legislação Ela traz Algumas Lacunas Que Quando chega lá Nos tomadores De decisão Na questão Da política Pública Tem um embate Ah eu interpreto Dessa forma Ah eu interpreto Dessa forma Será que uma pesquisa Acadêmica Pegando então Nessas lacunas Da legislação Por exemplo A lei da Mata Atlântica Que ela propõe Que ela propõe Vários estudos Para você determinar Se é uma vegetação Primária Ou não Algumas resoluções Que falam Para você Determinar Essa questão Também Ela traz Algumas defasagens Ali na interpretação Que um projeto De pesquisa Ele pode Determinar Não Esse artigo Aqui na verdade Ele seria melhor Escrito dessa forma Provado por A mais B Então falta um pouco Disso também Pegar as próprias Legislações ambientais E tentar Através da pesquisa E cada vez mais Tirando as aresas Ali E ser mais assertivo É Acho que Isso é uma via É uma mão De duas vias Ou seja A academia Gera informações Para a sociedade E a sociedade Faz demandas Para a academia Então É um mutualismo Os dois saem ganhando Com isso Exatamente E esse exemplo Que você falou Eu acho que ele É ótimo Porque A gente que está aqui Na academia A gente entende Muito bem Que aplicar Essa lei Da Mata Atlântica Por exemplo Para os geossistemas Ferrodinosos Não é uma forma Correta de ser feita Porque são ambientes Muito diferentes Tanto floristicamente Como funcionalmente E também Nos serviços ecossistêmicos Então Nos parece equivocado Aplicar essa lei Agora Se essa informação Não chega para a academia Como é que a academia Vai poder fornecer Uma resposta para isso Então acho que também É uma oportunidade De a gente tentar Dialogar E tentar ver Num workshop Uma possibilidade De rever a legislação Ou pelo menos Fornecer As evidências Isentas Para que as outras pessoas Possam então Tomar as decisões Acho que nosso papel Na academia É gerar os dados Sem estar Tendenciados A evidência mostra isso O que a gente faz Com a evidência Aí é uma outra discussão Também Feita num pleito Mais amplo Do que simplesmente A academia Não, perfeito Mais uma vez Vou aproveitar A sua deixa E não mudar Um pouco o assunto Porque é tudo Aqui é gestão De conflitos Mas você mencionou Os geossistemas Surginosos Que como a gente Mesmo informou Nesse tema Dois aqui Do Presta e Pós-Online A gente vai usar Ele sempre Como pano de fundo Para alguns estudos De casos A gente tem vários vídeos A gente vai Fomentar vários vídeos Aqui nesse tema Dois sobre os geossistemas Ferroginosos Para vocês Compreenderem melhor Para quem não conhece As cangas Os campos rupestres Ferroginosos Que por si só Já é uma área Que está em constante conflito Porque tem a rigidez Locacional Ou seja Onde tem canga Onde tem um campo rupestres Ferroginoso É onde tem um minério de ferro Então existe uma atividade De mineração muito forte Isso há séculos Podemos dizer E nas últimas décadas Que vem aumentando muito A tecnologia Para o lado deles Também vai acelerando muito Então a velocidade De retirar o minério De degradar ali Aquele ecossistema É muito mais rápido também E ao mesmo tempo Por ter essa rigidez locacional Daquela questão mineral Isso evolutivamente também Fez uma rigidez locacional ambiental É ali que a gente vai ter Diversas plantas endêmicas Dos sistemas ferroginosos Onde a gente vai encontrar Diversas cavernas Com vários Vários bichos ali Que falam nas endêmicas Os troglóbios A questão de recarga hídrica Aquela dobradinha ali Da canga em cima Com as formações ferríferas Embaixo Não é à toa que a gente fala Que os sistemas Que os sistemas ferroginosos aqui na região de BH São as nossas caixas d'água Então quer dizer É um ambiente que por si só Já gera vários conflitos Tem muita gente querendo Tirar aquele recurso E muita gente querendo Conservar E aí pensando nisso E voltando à questão Da academia Como que você está visualizando O conhecimento em termos Desses geossistemas aqui na academia O que que vem de conhecimento da academia? São conhecimentos de taxonomia? De ecologia? São conhecimentos que levam Nessa discussão de conservação? Como é que você vê Essa gestão de conflitos acadêmica Nesses sistemas? Eu acho que Esse exemplo das cangas Nesses campos O peste ferroginoso São um exemplo ideal Não sei Imagino que muita gente Que não mora em Minas Gerais Ou no Pará Não conheça Mas É a base É uma das bases Da economia brasileira Exportação de minério de ferro Que sustenta basicamente A economia global Brasil e Austrália São os grandes exportadores De minério de ferro E tem essas grandes Jazidas Grandes em quantidade Mas em áreas São extremamente reduzidas São ilhas de ferro Pequenas ilhas de ferro Realmente muito pequenas E estão sob forte pressão antrópica Então O que eu vejo É que de um lado A gente tem Empresas que tem O interesse minerário De outro Pessoas que querem conservar Mas a gente não tem Uma conversa muito Entre essas pessoas E aqui basicamente Na academia A gente A gente fez um levantamento Publicado ano passado Basicamente O que a gente sabe Sobre os campos Pésperos É a descrição De espécies novas É um ambiente Bastante rico Em espécies Espécies endêmicas Muitas delas ameaçadas Porque é um ambiente Muito restritivo Então quem consegue Sobreviver Num ambiente Bastante seco Bastante estressante Hídrico E termicamente E também nutricionalmente Além dos metais pesados Estarem ali Só consegue viver Nesse tipo de ambiente Então você tem Uma taxa de endemismo Ou seja Plantas que só Correm naquele local Extremamente elevado E se você vai minerar Essa área Realmente vai ter que tirar Tudo E essas plantas Elas estão sob forte Pressão de antrópica Então as ameaçadas Elas estão cada vez Mais ameaçadas Por ocorrerem Em áreas pequenas Sob forte intensidade Do nosso ponto de vista Aqui da academia A gente consegue entender A importância da conservação Especialmente Para a manutenção Da diversidade genética E desse serviço Os ecossistemas Que é a água Água no meu ponto de vista É mais importante Do que qualquer outro recurso Que a gente queira Então a gente tem que ter Essa conversa Esse meio termo Porque por outro lado A gente tem que minerar também Porque se as pessoas Querem comprar carro Querem comprar celular Querem comprar equipamento Ela tem essa necessidade De mineração Então como conciliar Essas duas demandas Conflitivas É isso que a gente tem que discutir E colocar de uma forma Muito séria Enquanto um projeto De nação Não olhando apenas Os interesses Particulares De pequenos setores Da sociedade Se a gente conseguir fazer isso A gente vai avançar demais E vamos ter aí A conservação Aliada ao crescimento econômico Que é Acho que talvez O desejo De grande parte Da população É importante Deixar claro Que essas ações E estratégias De conservação Políticas De conservação Elas não são inimigas Para o crescimento econômico Pelo contrário Elas fomentam O crescimento econômico E o exemplo disso Saiu um artigo recente Agora Sobre as onças pintadas Que o ecoturismo O dinheiro que se ganha Com o ecoturismo Relacionado As onças pintadas É muito maior Do que as perdas De pequenos novelhos Que elas comem Nas fazendas Então compensa muito mais Você manter uma onça Pintada Do que matá-la Porque ela está comendo Uma ou duas cabeças De boi Isso é fantástico E essa sua noção É bem legal No ano passado A gente fez a conferência Nacional de Biologia De Conservação E a gente entrevistou O ator Marcos Palmeira Que é um grande Conservacionista É um exemplo De profissional de conservação Que não veio da academia E ele tem essa percepção E ele tem essa percepção Muito clara Na cabeça dele Ele deu um exemplo De pessoal que trabalha Com agrofloresta Que as vezes o jacu Vai lá pegar Uma alface E tal E o que o pessoal faz? Ah, vamos matar o jacu Por exemplo E ele pensou Mas o jacu Ele pega ali 4%, 5% Então porque em vez de matar o jacu Você não planta os 4%, 5% do jacu E mantém aquela interação Que é mais ou menos isso Que você falou A gente ter essa capacidade De pensar em interações E quando a gente fala em turismo É uma boa ação Para trazer recurso Para a conservação E a pessoa que as vezes Realmente tem ali O seu novilho O seu bezerrinho ali Sendo devorado ali Para uma onça Beleza, quanto custa um bezerro? E quanto ele pode gerar Por exemplo Para fazer esse tipo de ação Na sua região Com turismo Será que Para a gente pensar Nessa relação Mas e voltando Professor Fernando Na questão dos geossistemas Ferdinosos E já fazendo um convite também No final de junho Aqui em Belo Horizonte Vai ter um workshop Com a sua participação Organizado Por um dos organizadores Aqui do simpósio também Que é o Instituto Pristino Que é o Instituto Que tem um conhecimento Muito forte No geossistemas Ferdinosos Que a ideia é justamente A gente perceber E compreender Como que os estudos Em relação às plantas Das cangas Dos campos Ferroginosos Estão acontecendo Pelo lado da academia Do licenciamento ambiental Do órgão licenciador E principalmente Se as legislações Aplicadas Principalmente no licenciamento ambiental Elas corroboram Elas correspondem Realmente Aquele sistema O que eu quero dizer com isso? Uma das principais Leis aplicadas Nos campos Nos campos Ferroginosos É além da Mata Atlântica E a resolução 423 Que é aquela resolução Que é como se fosse Um termo de referência Onde você vai avaliar O ambiente E categorizar Se ele é primário Secundário Ou não Isso tudo Tem implicações legais Se é primário Você tem um direcionamento Se é secundário Você tem outro E por que eu estou falando isso? Porque essa resolução específica Ela foi feita Para campos de altitude E ela é aplicada Para os campos rupestres Para os campos rupestres Ferroginosos Qual que é o perigo De a gente aplicar Uma legislação Que foi pensada Para outro ecossistema Num ecossistema Distinto Ele pode parecer Igual ali Parecido visualmente Mas que em termos De funcionalidade De endemismo Ela é totalmente diferente Qual que é o perigo disso? Qual que é o perigo De um biólogo De um profissional de conservação Não ter essa noção? É, o perigo disso Que ela inevitavelmente É uma política Que não é baseada Em evidência científica Então o papel da academia É gerar essa evidência Através de estudos rigorosos Que são revisados Por pares São avaliados Por outros cientistas E se eles resistem A esse escrutínio Gera-se uma publicação Na qual a gente tem ali Uma base Para poder gerar Uma política Então a decisão Ela é política Em outro nível Mas a evidência Ela é científica Então o que A gente tem hoje em dia É que Aplicar essa lei Da Mata Atlântica Para o campo rupestre Não existe Nenhuma evidência científica De que isso Esteja funcionando E já existem Muitos estudos Já há décadas De estudos Mostrando Claras diferenças Florísticas Entre os campos De altitude E os campos rupestres São vegetações diferentes Do ponto de vista Florístico Do ponto de vista Funcional Então elas não Devem ser confundidas Porque a gente pode Estar cometendo Grande erro De aplicar Uma lei Para uma vegetação Num ambiente Que essa lei Não se aplica Então Por exemplo O argumento De usar a sucessão Ecológica Para determinar O estado Do licenciamento Parece não funcionar No campo rupestre A gente não tem Evidências para isso Mas basicamente O que a gente chama De sucessão Ecológica Que acontece Nessas florestas Numa escala De alguns anos Ou décadas Que um ambiente Pegado rapidamente Volta ao seu estágio Prédio estúdio No campo rupestre Essa é uma escala Que demora Centenas Ou talvez Milênios de anos Então a gente não consegue Claramente Determinar Estágios sucessionais Na vegetação De campo rupestre Então isso Não pode ser utilizado Então Para subsidiar Licenciamento Em áreas de cangas Perfeito Professor Acho que Foi um bate-papo Aqui Que a gente trouxe Muitos Muitos Problemas De gestão De conflitos Em relação A Propriamente Dentro da academia O que eu quero dizer Com isso Que eu acho Que a gente ainda Precisa muito Melhorar Qual o profissional Que a gente quer formar Essa é uma discussão Que eu tenho muito Com vários professores Aqui dentro do FMG Será que a gente Está formando profissionais Capacitados Para resolverem problemas Principalmente ambientais A gente está conversando Aqui de conservação A gente está em um momento histórico Como espécie Como espécie Como sociedade Que está um pouco nebuloso Em relação A conservação Dos nossos recursos Da natureza Da biodiversidade Questão de políticas Que vão ao contrário Do que a gente está Gerando de conhecimento Gerando conhecimento Então eu acho Que a gente precisa Cada vez mais pensar Na hora Da grade curricular E aqui Chamando pouco a atenção Que a UFMG Está para mudar um pouco A grade curricular Da biologia Como você disse Não vai ser Aumentando ou diminuindo Uma carga horária De uma disciplina Que a gente vai mudar O perfil do profissional Mas sim acrescentando Talvez Alguns temas Que são essenciais Para um profissional Saber lidar com conflitos Com geração de conflitos Mas acho que Só te interromper Uma coisa importante também O aluno está insatisfeito Com as disciplinas Que ele está fazendo E ele tem que correr atrás A responsabilidade do aluno Também procurar informação Vai fazer disciplina Em outros institutos Vai lá para a geologia Vai para a política As ciências sociais Direito Vai estudar economia A administração Onde quer que seja Você é livre Para poder escolher Seu destino Sim Eu acho que A gente está fazendo um ciclo A biologia E outras disciplinas A série da ciência Natural ali Da história natural Na década de 70 Se dispersou Em várias disciplinas E agora A gente tem que buscar Voltar para a história natural E para compreender Cada vez mais A questão da conservação Nessa multidisciplinaridade Então professor Eu agradeço Mais uma vez Deixa aqui A gente vai se encontrar No workshop Vai acontecer Dia 26 e 27 de junho Aqui em Belo Horizonte A gente vai falar Um pouco mais O que o Instituto Pristino Ele está Fomentando também Essa discussão A gente vai gerar Vários conteúdos Aqui no pré-simpose online Tanto para o simpose Lá em dezembro Quanto para esse workshop Um evento Dentro do evento online Então A gente está usando De recursos Da internet Para tentar Discutir Conversar E compreender Com o que Os diversos atores Da sociedade Estão percebendo A conservação Escutar Eu acho que Escutar e conversar Hoje em dia É cada vez mais necessário Então valeu demais Contamos aí Com a sua presença No workshop E lá em dezembro também Vou sim Beleza Valeu gente Obrigado Um abração moçada